Você aqui, você treina na rua aqui, não é? Treina. Por isso, esse é um dos motivos da gente ainda morar em Celebration. E você nunca se sentiu ameaçada, com ignorante? Já, uma mulher, num domingo, 8 horas da manhã. Quem tem mau humor? Domingo, 8 horas da manhã. Essa mulher, provavelmente, que ela tá vindo trabalhar. Gente, não sei o que essa mulher... Porque assim, ó, Celebration é conhecido por uma cidade onde os ciclistas treinam na rua. Fim de semana, tem muito ciclista, muito treinando na rua. Tanto o pessoal treinando, treinando pra valer, quanto as pessoas passeando. Muita bike. E eu não estava no meio da rua, porque eu não sou louca. Eu vou no cantinho, perto da calçada. E depois de um determinado horário, eu vou na calçada. Porque durante a semana, eu treino na calçada. Só que tem a linha, igual aqui assim da mesa, gente. Assim, ó, a linha da... E assim, aqui, ó. Aí, a hora que a cadeira passa aqui, faz blu, blu, e vai freando, né? No asfalto, eu sou muito mais rápida. E as provas são no asfalto, então. No final de semana, eu saio cedo pra correr metade do treino. Ou dois terços do treino na rua, no asfalto. E depois eu vou pra calçada. Então, estava eu lá, bela e formosa. No domingo, 8 horas da manhã, no dia de sol maravilhoso. Com a minha luzinha, piscando. Porque, gente, eu uso umas cores assim pra correr. Pra pessoa me ver de longe, nada de preto, nada de cinza. Tudo umas trens, cheguei. Tem um destaque ali. E luzinha, piscando no capacete, na cadeira. A mulher jogou o carro em cima de mim e falou num inglês com sotaque de espanhol, assim. É... O seu lugar não é aqui, você tinha que estar na calçada. Eu quase te matei, eu não te vi. Aí, quase que eu falei, a senhora estava olhando para onde? Que a senhora não me viu com tanta luz, piscando. E aí, com esta roupa. Mas eu fiquei tão assustada. Na hora, eu não respondia, eu não tive reação. Eu tremia tanto, que eu fiquei umas duas semanas não correndo no asfalto. Só na calçada. Mas ela chegou quase... O problema maior é que o pessoal fica no celular hoje em dia. Aqui, você está dirigindo aqui, você está passando na BR. Cara, você está a 90 milhas por hora, 120 quilômetros por hora. E você passa do lado, o cara está se dirigindo assim, ó. Peraí, você está a 90 milhas por hora? Mas você está... Onde você está voando nisso? Você está falando das pessoas no celular, mas ele está aí fazendo... Você está correndo na Itália de Ferraria, gente? Cometendo infração de trânsito. 90 milhas? Cadê o moço que eu pôs de 90 milhas? Cadê o moço da polícia que vem aqui? Todo dia eu dirijo, eu faço 90, mais ou menos. Quando eu vou lá... Bom, enfim. Você faz isso na Georgia separada. É, eu sei. Eu sei. Eu tenho até que parar com isso. Minha esposa, ela falou assim... Eu não vou deixar mais o Gabriel levar o SEMI para a escola. Como que no segunda-feira de manhã, o Gabriel leva... Não, na sexta-feira de manhã, ele está rodando a 96 milhas, porque o celular do SEMI conta, né? 96 milhas por hora. Aí eu falei assim, amor, que dia que foi isso? Ela falou assim, quando eu estava na Georgia, por causa do sobrinho dela, né? Quando eu estava na Georgia, foi assim, esse dia foi eu. E eu até sei porquê. Eu fui cortar um cara, aí eu dei aquela desculpa, né? Cara, o mundo desabou na minha cabeça. Nossa. 96 milhas. Meu Deus do céu, gente. Isso é mais ou menos uns 160. Eu não vou pegar carona com você, não. Ah, porque eu não tenho tempo a perder. É a barbeira, é a barbeira. Não, eu não vou pegar carona. Eu tenho amor à vida. Eu não tenho tempo a perder. Eu tenho amor à minha vida. Não, mas agora é sério mesmo. O pessoal que eles dirigem com o celular na frente, cara. Então, e aí, o que acontece? Aqui não pode ir em Celebration. Pedestre e bicicleta, gente, você entra ali, a placa de Celebration é uma bicicleta. Então, assim, é muito... Tem que ter muito cuidado. A sorte dela é que não tinha xerife na rua naquela hora, porque sempre tem, né? Não tinha. Porque eles ficam parados no meio das duas pistas, né? É. Mas foi a única vez. A maioria das pessoas, por exemplo, tem as... Em alguns lugares tem a ciclofaixa, né? A ciclo... Não, a ciclovia, né? E aí, tô ali na ciclovia, os carros, ao invés de passar aqui em normal, eles passam até na contramão do outro lado, pra não passar perto. E aqui as pessoas buzinam, dão tchau. Muita gente já me conhece, porque eu sou a única cadeirante que treina, né? Eu falo que eu sou a única cadeirante que não é idosa em Celebration. Toda hora eu passo, quando eu passo, eu buzino que eu tive. Então, as pessoas buzinam, dão tchau. Então, tem gente que baixa o vídeo, dá bom dia no carro, é. Então, tem vizinhos já que me conhecem pelo nome. Teve um dia que eu fui fazer um treino mais longo, que tava chegando perto da maratona. E aí, eu passei num lugar, tipo, 40 minutos mais tarde. A mulher falou, hoje você está atrasada. Aí, eu falei, não, é que hoje eu tô correndo mais mesmo, mais longe. Ah, ele tá com ciúme do homem que me deu chocolate. É, um homem que eu esqueci o nome agora, esqueci o nome. Ele tá com ciúme do cara ou do chocolate? Não, o moço me parou. O moço me parou na rua no Natal. Aqui, o americano é uma coisa natalina diferente, né? E ele me parou e falou que sempre me vê correndo, que ele trabalha ali em Celebration, que ele sempre me vê correndo por Celebration inteiro, que ele me admira muito. E me deu um chocolate de Natal, era até embalagem de Natal. Ai, gente, mas cheguei em casa o que eu escutei desse homem. Mas o quê? Como se eu tivesse culpa que o homem me parou na rua, um homem desconhecido, pra me dar um bombom. E não... Você podia ter jogado fora, né? Não, gente, mas eu fui decoupar. Dá pra ele comer ainda? Você nem come, né? Trouxe para dividir com você um chocolate chique, de rico, né? Falei pra ele aqui, ó. Nossa, mas eu ouvi o ciúme. Esse Renato que ele me ama, porque ele ficou falando ali, né? Que não se importava, que blá, que blá. Aham, sei. É... 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 É...